Os primeiros a largar foram os atletas das categorias triatlon masculina, feminina e juvenil. Eles pedalaram por uma hora e meia debaixo de um sol tímido e temperatura amena no comecinho da manhã, o que deixou a prova mais leve. Entre os competidores, a ciclista olímpica Janildes Fernandes. Ela liderou praticamente a prova inteira. Depois, poupou forças e nos instantes finais, acelerou para cruzar a linha de chegada. Foi uma prova bem disputada, tiveram as minhas tocantins, Brasília, um nível bastante forte. E como eu estou em início de temporada ainda, então eu tentei me poupar ali o máximo, usei a experiência aí nos metros finais para garantir a vitória. Michael veio de Jaraguá e fez bonito na categoria juvenil. Andei só na cidade mesmo, só para regular a postura só. E vim cá e arrisquei ainda. A meta é essa, profissionalizar. Mas se Deus quiser, eu ia tentar. No autódromo, famílias e amigos que fazem parte de vários grupos de pedal curtiram o domingo. Eu estou na torcida do meu filho, que ele participa das competições. E no caso, nós participamos assim, pedala com a turma. Quando ele sai para pedalar, para treinar, a gente está indo acompanhando. É um esporte onde a família está junto, nesse dia a dia da gente, que é uma correria, aquele tipo de coisa. Então, você poder fazer um esporte, interagir entre a família, os amigos, entendeu? Isso realmente faz um bem enorme. Esta é a terceira edição do Amistoso, esse ano com mais de 300 atletas inscritos. E tudo começou com a intenção de acrescentar mais uma prova no calendário ciclístico goiano, né? Dando aí aos atletas já profissionais mais uma oportunidade para treinar, se preparar para próximas competições. E aos iniciantes, a chance de ter o gostinho de competir, de ver como é que é uma disputa. É isso mesmo, Fernando? É isso aí. Nós começamos do nada, né? Esse é o terceiro ano, graças a Deus, a prova tem só crescido, junto com os patrocinadores aí. Ciclistas de vários estados do país, a prova boa, o local perfeito, o dia legal. Então, essa prova, cada ano que passa, está só subindo e crescendo. A premiação é R$ 12 mil até o quinto colocado de cada categoria. Isso atrai bastante gente também por ter essa premiação em dinheiro. O sucesso já é tanto que a prova reúne participantes do Brasil inteiro. E veio para ficar no calendário oficial de competições. Em Goiás, está entre os melhores ciclistas do Brasil. E quando a gente tem provas boas aqui em Goiânia, acontece isso aí que você está vendo. Que tem gente do Rio, São Paulo, tem ônibus lotado aí de Palmas, Tocantins e por aí afora. O ponto alto do evento foi a competição dos 100 quilômetros. Nas categorias Master A e B e Open, os atletas completaram 27 voltas nas pistas do autódromo, ao longo de mais de duas horas de pedaladas. Nessa categoria aqui não tem ninguém que vem aqui para brincar não. Todo mundo forte, todo mundo preparado para correr. Para os apaixonados pelo pedal, mais do que a competição, o evento é uma oportunidade de se reunir para falar de saúde, esporte e lazer. Todo mundo conversa a mesma linguagem, fala de bicicleta. O pessoal conversa aí, é bicicleta, não tem jeito. É saúde, é esporte, é muito bom.